Boa noite, ô bom dia, vigilantes da meia-noite, glória a Deus, mais uma madrugada de oração, vocês são bênção, já disse que a senhora, o senhor é um abençoado. Amados, eu tô muito feliz que nós estamos vivendo esse propósito de orar três vezes ao dia, e a Bíblia fala que Daniel fazia isso, ele orava três vezes ao dia, e a resposta veio pra Daniel, e eu tô vendo pessoas nos comentários comentando que estão alcançando as vitórias, que estão recebendo as bênçãos, muito obrigado, quando você faz isso, você tá dizendo pra mim, bispo, não pare, continua que tá tendo resultado. Então toda vez que você for abençoado, deixe nos comentários se essas orações têm te ajudado, tá bom? Eu estou orando aqui, ó, três vezes ao dia, sete da manhã, sete da noite, e agora na vigília da meia-noite. Se você ainda não sabe onde você está, é a primeira vez que você tá aqui, esse é o canal de bênção do bispo Tiago Ciani, e você está convidado e convidado a se inscrever agora, porque nós já estamos chegando a 43 mil pessoas inscritas. Quando você clica em inscrever-se, o seu nome fica aqui, e eu estarei orando por você de manhã, à tarde e à noite, mesmo que em algum momento você não esteja aqui conosco, eu estarei orando. Funciona assim, eu oro por você, você ora por mim, e todos nós oramos por todos os inscritos aqui no canal de bênção. Bora orar? Hoje eu trouxe uma palavra que tá em Jeremias capítulo 33, verso 3. Olha que interessante, Jeremias 33, 3. Clama a mim. Clamar é orar, invoca-me, né? Me chama. Clamar é gritar o socorro. Clama a mim, e eu te responderei. Eu vou anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe ou não conhece. Sabe, do que o senhor está falando? Da importância da oração. Você que levanta pra orar, na madrugada, de manhã, você que está buscando ter esse hábito, essa rotina de oração, né? Bispo, eu tenho estado todo dia na vigília da meia-noite. Amém. Bispo, quando eu não tô meia-noite, eu tô na oração das sete, eu tô na oração das sete da noite. Importa. Você tá buscando hábitos de orar, de clamar. Ele tá dizendo que ele vai te responder. Anunciar. Ele tá dizendo o seguinte, eu vou anunciar. Ou seja, o doente que está orando vai vir o anúncio da sua cura. Eu posso ouvir um glória a Deus? A mãe que está orando vai vir o anúncio da resposta do seu filho. Você, empresário, você que tá orando por uma causa, vai vir. Você que tá orando por algo, o anúncio vai chegar. Ou seja, o testemunho vai chegar. E ele diz coisas grandes. Porque Deus é tão grande que ele não consegue fazer nada pequeno. Sabe o que eu queria que você usasse a sua fé? Diga assim, ó, eu vou viver algo grande. Escreve. Eu vou viver. Sabe o que eu sempre peço isso? Que eu gosto da sua participação, da sua interação. Quando você escreve, quando você participa, você tá agindo, você não tá só assistindo. Escreve, eu vou viver algo grande. E ele diz que não conhece. Tem coisa boa chegando da parte de Deus, querida. Tem coisa nova chegando que vai mudar a sua história, que vai impressionar a tua vida. Se agarra com Deus. Alinhe a sua vida. Acerta a sua vida com Deus. Se tem alguma coisa que não tá certo, começa a orar e começa a buscar, começa a alinhar a sua vida com Deus. Faz as coisas certas, porque Deus, ele tem algo grande pra fazer aí na sua vida, tá bom? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, nós entramos em oração e nós fazemos isso de todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. E aquilo que nós pedimos ao Senhor é cura o teu povo, liberta, transforma, traz o anúncio daquilo que é grande, que essa pessoa tá esperando. Anuncia a cura, anuncia a causa ganha na justiça. Ah, pai, eu sinto que tem gente aqui esperando o advogado ligar e dizer, ganhamos. O dinheiro saiu, a benção chegou. Então, pai, eu quero profetizar que vai, dentro desses dias vai acontecer um anúncio da tua boca, pai, da parte do Senhor. Anuncia a cura, anuncia que ela não vai precisar mais do remédio, anuncia a restauração do casamento, a libertação dos filhos. Pai, nós estamos aqui orando e pedindo ao Deus Todo-Poderoso. Porque aquilo que nós não podemos fazer, estamos confiando que o Senhor vai fazer. E que esta madrugada seja uma madrugada de benção. Que possamos descansar no Senhor. Que ao terminar esta oração, possamos dormir e que em um tempo em que estivermos dormindo, o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém. Graças a Deus. Diga, sou um abençoado. Escreve, eu sou um abençoado, eu sou um abençoado. Assume isso, Deus. Porque eu estou dizendo, você é uma benção. Eu estou dizendo, eu já disse hoje, que você é uma benção. E debaixo dessa unção, você vai vencer e triunfar. Deixa o botãozinho, eu gostei. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Eu tenho certeza que Deus tem coisas muito grandes. Todos os dias, não esquece, sete da manhã, sete da noite e às meia-noite, a grande vigília da meia-noite. Beijo no seu coração, vou descansar também. Deus abençoe. Deus tem coisas muito grandes fazendo e preparando para você. Você é uma benção. Tchau.